Os Grãos Se unem pela oblação Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão O grão caído na terra Só vive e se vai morrer A dando que se recebe Morrendo se vai viver Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão O vinho e o pão ofertamos São nossa resposta de amor Pedimos humildemente Aceita-nos, Senhor Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão O vinho e o pão ofertamos O vinho e o pão ofertamos O vinho e o pão ofertamos